E nesse momento a gente está acompanhando aqui o prefeito Fábio Gentil visitando aqui as obras da Praça da Bíblia Os trabalhos que já estão em andamento A gente está acompanhando aqui o prefeito Fábio Gentil e o secretário de infraestrutura Murilo Novaes Estão aqui historiando os trabalhos, é uma grande obra que Caxias vai receber em breve Aqui o trabalho já está acontecendo Olha só Grande espaço Com alguns equipamentos também Olha aí a piso intertravado que vai ser aplicado também daqui a pouco nesse espaço Ali mais para baixo vai ficar a Bíblia e também o palco E alguns quiosques aqui também serão instalados assim como a área de academia ao ar livre Enfim, seja uma grande opção que vai estar se transformando em realidade aos poucos aqui para a cidade de Caxias Obrigado Olha o quiosque aí Aonde?